Uma boa noite galera, aqui é o professor Rodrigo novamente com vocês. Bom, vou deixar aqui uns contatos para aulas de música, aulas de guitarra, de violão, contrabaixo, cavaquinho, banjo. Só falar com o professor Rodrigo pelos telefones 86500982 ou convencionais 37346520 ou 31861929. 86500982, o celular ou convencionais 37346520 ou 31861929. Aulas particulares de música com o professor Rodrigo, violão popular, guitarra flamenca, contrabaixo, violão erudito e clássico, guitarra eletrônica, cavaquinho, banjo e bandolinha. Só falar com o professor Rodrigo pelos seguintes telefones de contato. Celular, 86500982 ou convencionais 37346520 ou 31861929. Obrigado aí pela participação. Vamos ficar agora aqui com o clássico de Raul Seixas. Como o meu avô já dizia, bom, aulas de música é só entrar em contato com o professor Rodrigo pelos telefones já fornecidos. Vamos ficar agora com a sacanja aqui de Raul Seixas. Quem não tem colírio, usa óculos e discos. Minha avó já me dizia, vou sair sem me molhar. Quem não tem colírio, usa óculos e discos. Mas a chuva é minha amiga e eu não vou me escriar. Quem não tem colírio, usa óculos e discos. Certo é de estar na terra e o programa está no ar. Quem não tem colírio, usa óculos e discos. Formiga só trabalha porque na sua biga tá. Quem não tem colírio, usa óculos e discos. Quem não tem piré, come pão e óculos e discos. Quem não tem visão, bate a cara com o futuro. Quem não tem colírio, usa óculos e discos. Minha avó já me dizia, vou sair sem me molhar. Quem não tem colírio, usa óculos e discos. Mas a chuva é minha amiga e eu não vou me escriar. Quem não tem colírio, usa óculos e discos. Serpente está na terra e o programa está no ar. Quem não tem colírio, usa óculos e discos. Formiga só trabalha porque não sabe cantar. Quem não tem colírio, usa óculos e discos. Quem não tem piré, come pão e óculos e discos. Quem não tem visão, bate a cara com o futuro. Quem não tem colírio, usa óculos e discos. Quem não tem piré, come pão e óculos e discos. Quem não tem visão. Bate a cara com futebol Quem não tem colírio, usa óculos no disco Minha voz já me dizia pra eu sair sem me molhar Quem não tem colírio, usa óculos no disco Mas a chuva é minha amiga e eu não vou me resfriar Quem não tem colírio, usa óculos no disco Serpente tá na terra e o programa está no ar Quem não tem colírio, usa óculos no disco Formiga só trabalha porque não sabe cantar Quem não tem colírio, usa óculos escuro Quem não tem filé, come pão e o seguro Quem não tem visão, bate a cara com futebol Quem não tem colírio, usa óculos escuro Quem não tem filé, come pão e o seguro Quem não tem visão Bate a cara com futebol Quem não tem colírio, usa óculos escuro Quem não tem filé, come pão e o seguro Quem não tem visão, bate a cara com futebol Quem não tem filtro tá na terra e a cara com futebol Quem não temренca Música Música Música